Uma rede de voluntários ensina pessoas de todas as idades a pedalarem com segurança. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Na Praça dos Arcos, que fica na esquina da Avenida Paulista, com a Avenida Angélica. Aqui, todo último domingo do mês, funciona a EBA, Escola de Bike Anjo, onde voluntários ensinam as pessoas que ainda não sabem a pedalar. O Bike Anjo começou com uma série de atendimentos pela internet, que era acompanhamento no trânsito, de quem quer ir de casa para o trabalho, de casa para a faculdade, ou quer descobrir alguma rota, algum caminho mais seguro para fazer. E aí a gente acabou descobrindo que existiam pessoas que não sabiam pedalar. Já é o terceiro ano que ela está acontecendo. Em dezembro do ano passado a gente chegou na marca de mil pessoas, e agora a gente já está em 1050 com essa EBA de fevereiro aqui. A primeira coisa que a gente faz é passar tranquilidade para a pessoa. Vamos explicar que a bicicleta é divertida, vai ser seguro. A partir daí a gente faz um segundo exercício de equilíbrio, e o terceiro a gente põe a pessoa para pedalar mesmo, dando algum auxílio, ou no guidão, ou no bagageiro. Igual mesmo estando tenso, a sensação é muito gostosa de estar pedalando. Imagine depois na rua, né? Que por enquanto só foi aqui, mas daqui a pouco, daqui a um tempinho eu já estou na rua. Eu nasci aqui, nunca dei, tentei agora que começou a surgir essa ciclovia e tal. Eu estava querendo mais para usar para ir para a faculdade. E agora mesmo, o filho está crescendo, então acho que eu queria procurar alguma coisa para mim. Muito bom mesmo. 35 anos, nunca pedalei. Foi gradualmente fácil, só preciso só me acostumar com o equilíbrio ainda. Há um ou dois anos eu comecei a fazer atividade física com mais frequência. Então, comecei a nadar, correr, eu era totalmente sedentária. Então, se eu aprender a andar de bicicleta, é um a mais para virar uma terceira atividade. Também, quando vai passando o tempo e a gente não consegue vencer pequenos desafios, a gente vai tomando medo, né? E aí, se você consegue, você vê que você pode ultrapassar outros limites. Parece que a gente está voando. Gosto de alívio, né? De aprender a andar. A criança aprende intuitivamente, o adulto aprende instrutivamente. A senhora tem quantos anos? 40. E como é que pode chegar 40 sem pedalar? Me diga. Ah, é uma decepção, mas hoje eu quero sair daqui pelo menos das primeiras pedaladas. Mas foi sempre uma frustração. O medo, né? E a vergonha. Ah, você é adulto e não vai pedalar e tal. E aí, eu tomei coragem e vim na oficina. E por que você quer pedalar agora? Ah, eu acho que é uma conquista e também andar de outro jeito, né? No trânsito, eu poder pedalar lá pela cidade. A sensação de decolar na bicicleta, como é que é? Ah, uma delícia. É como se eu não tivesse peso, assim. É muito bom. E pra que você quer aprender a andar? Primeiramente por hobby, mas depois eu pretendo usar como veículo. Todo mês que eu venho aqui, sempre dá vontade de ficar mais tempo. É a vontade de ver uma cidade melhor, né? Que as pessoas realmente voltem a ocupar os espaços urbanos. Então a gente tá aqui pra multiplicar essa vontade das pessoas de serem felizes.